Oh, pode, pode, pode reclamar, falar o que quiser Essa é a voz especial pras mina de Ibirité Porque elas são gostosas, elas são fenomenal Elas tem o top feito de cento, de cento, de cento, de centano Ela senta, senta legal, as que fica legal As mina de Ibirité, elas são fora do normal Elas senta, senta legal, as que fica legal As mina de Ibirité, elas são fora do normal Elas, elas, elas sabem me xingar Me deixa, me deixa, me deixa alucinada Quando elas rebola de patro Quebra gostosinho de lado Vai mulher, vai mulher, vai mulher, joga essa buda, 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 buda Pro bonde que é safado Quando elas rebola de quatro Quebra gostosinho de lado Vai mulher, joga essa bunda Pro bonde que é safado Vai mulher, joga essa bunda Pro bonde que é safado Sobre essas mina Eu só tenho essa palavra Elas são fora Elva aqui Vamo na mente A I Delano A I W S Vamo pra mina de Ibirité Pode, pode, pode reclamar Falar o que quiser Essa é a vó especial pra as mina De Ibirité Porque elas são gostosas Elas são fenomenal Elas tem o dom perfeito De senti, de senti, de senti, de senti, de sentando Elas senta, senta legal As que fica legal As mina de Ibirité Elas são fora do normal Elas senta, senta legal As que fica legal As mina de Ibirité Elas são fora do normal Elas, 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 elas sabem me xingar Me deixe, me deixe, me deixe alucinado Quando elas rebolam de quatro Quebra gostosinho de lado Vai mulher, vai mulher, vai mulher Joga essa bunda, 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 bunda Pro bonde que é safado Quando elas rebolam de quatro Quebra gostosinho de lado Vai mulher, joga essa bunda Pro bonde que é safado Vai mulher, joga essa bunda Pro bonde que é safado Sobre essas mina Eu só tenho essas palavras Elas são fora Elva aqui Agora na mente A Idelana A IWS Manda pra mina de birité Seus pings Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Obrigado